A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o que você está vendo aqui é uma profecia do apóstolo Pedro e ela é o retrato literário da congregação cristã do Brasil, que lá por volta de 1940, eu acredito que satanistas, são satanistas, eles valendo-se de sinais, porque a maçonaria tem sinais de mãos, de pés, de olhos, eles têm palavras-chave, palavras que o cara dá uma dica para o outro que ele é da confraria, entendeu? Eu uso e abuso destas coisas, sabe? Descobri e pego essa turma todinha, né? Nino Silva e outros mais aí, Modolom. Por exemplo, eu fiz aí uma pergunta para o Modolom, né? Falei, Modolom, como é que vai o grão-mestre lá da loja? Ele está bem de saúde? Sentir de perguntar, né? As coisas que o Espírito Santo dá para a gente. Certamente o grão-mestre lá da loja estava com problema de saúde. Sabe o que aconteceu? Imediatamente o comentário seguinte, ele estava descendo o cacete na minha cabeça. Imediatamente, né? Ele pediu perdão, que ele não ia mais comentar por ali, que ele não ia mais fazer nenhum comentário e tal. Por quê? Porque ele achou que eu era da irmandade da maçonaria. E o Nino também, Nino Silva, vocês encontram ele por aí. Ele também maçô, né? Confessou para mim, por causa. Eu peguei ele nessas bancadinhas assim, né? Você joga essas palavrinhas assim, o cara entra ali e pensa que você é da confraria e acaba se entregando. Então, tá. Então, é o seguinte, lá para trás, né? Satanistas se valeram desses recursos da maçonaria, né? E tomaram o controle da igreja, tá entendendo? Pedro fala, né? E também houve entre o povo falsos profetas, né? Então, lá, citando falsos profetas na história da nação de Israel, né? Ele está dizendo que hoje também vai haver falsos profetas. Você vai no culto da congregação, você ouve pregações, profecias, não é verdade? Algumas se cumprem, outras é pura falsa profecia, mentira. Não tem nada de Deus ali naquela profecia. O cara está com adivinhação, entende? E algumas se cumprem por quê? Por quê? Por causa dele. Que ele é um instrumento de Deus, é a boca de Deus na Terra. Essa palhaçada mentirosa desses falsos profetas, entendeu? Acontece por causa dele? Não, é absoluto. Acontece por causa de você. Por quê? Porque você crê que Deus vai falar na boca dele. Se você crê que Deus iria falar na boca de uma jumenta, isso aconteceria. Deus está respondendo a sua fé. Você escolheu ouvir a palavra na boca desse homem, um conselho para a sua vida, vai acontecer. Mas Deus não tem nada a ver com ele. Deus já falou lá em Números, você lê que, Números capítulo 22, você lê que a jumenta, Deus falou na boca de uma jumenta, repreendendo o profeta. Então, para ele falar na boca desses homens aí, embora são falsos profetas mentirosos, não tem o menor problema. Mas muitos acham que isso é uma maravilha. Isso é contrário ao ensino da palavra de Deus. Você já examina lá no Novo Testamento, que o dom da profecia existe. Mas, Paulo recomenda, se houver profeta, fale dois ou três. E os outros julguem. A profecia é para você ser julgado. Essa amenaça é verdade ou não. E se você entender que é mentira, chama o cara e diz, ó, que você profetizou aí, é tapeação, é mentira, tá? Entendeu? Não, você não pode fazer isso, porque você vai estar blasfemando da palavra que Deus deu na boca dele, entende? Que Deus está passando longe destes homens, né? Porque também haverá falsos doutores, né? Que eles querem ser doutores, ensinar as coisas para as pessoas. É o único grupo religioso que tem lista secreta, pelos menos... Nós temos já desde o ano de 1948, temos uma de 1948 e depois de 1960. Todas elas são mais de dois mil itens, tópicos, que formam um livro secreto. Então, é tudo encoberto, eles introduzem esses falsos ensinamentos, né? De maneira escondida, como a profecia fala. Também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente. Encobertamente quer dizer bem escondido, bem oculto do ensino das pessoas, do conhecimento das pessoas. Foi isso que eles fizeram, introduziram um monte de absurdos, heresias, crenças até diabólicas. Por quê? Porque, por exemplo, pegar o primeiro João, capítulo 5, versículo 16. Sacaram a preposição para colocar a preposição de... E passaram a matar almas e destruir famílias, criando o pecado de morte. A princípio eram os adultos e os fornicares, depois a lista cresceu. Pessoas como eu, que contestam essas coisas, também entram para a lista das porcas lavadas, dos cães, que voltaram ao seu próprio vômito, caiu da graça, perdeu a alma, está ferendo. Entendeu? Então, eles tomaram esse caminho. Esse é caminho de perdição. É caminho de perdição. Por que fizeram encobertamente? Se eles publicassem isso, fizessem o público lá para trás, certamente seriam repreendidos, seriam reprovados e nem entrariam por esse caminho. No entanto, como fizeram todas as coisas do jeito que o diabo gosta, encobertamente, hoje eles mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias. Foi isso que eles fizeram. E são estes homens que estão aí nesses cultos online, aparecendo como santo de Deus, debaixo de muita adoração do povo cego do conhecimento da palavra de Deus. São eles mesmos que foram anciãs por volta dos anos 70. Mas antes de assumir o ministério de ancião, eles foram cooperadores por 10, 15, 20 anos. Eles sabem destas coisas, mas eles não se manifestaram. Muitos deles fizeram isso na tribuna, emporcalhando o nome do Senhor Jesus e o testemunho do Senhor Jesus. Porque eu quero que vocês mostrem para mim no Novo Testamento, onde encontramos o capítulo e versículo, onde vemos o Senhor Jesus expulsando pessoas do templo com esses gritos. Fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você caiu da graça e perdeu a alma. E eles estão negando também o nome do Senhor Jesus. Eles negam o Senhor Jesus. Quando você ouve o nome do Senhor Jesus na congregação, é só naquilo que é da tradição, que é praticado pela igreja já há quase 100 anos, na abertura do culto. O culto é aberto em nome do Senhor Jesus. As orações são abertas em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Por quê? Porque isso é da tradição. Os hinos, você vai ouvir o nome do Senhor Jesus se tiver na letra do hino, no versinho do hino. Senão, você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. A pregação, você vai ouvir o nome do Senhor Jesus se estiver no texto escrito. Senão, você não vai ouvir. O nome do Senhor Jesus não é mencionado. É somente Deus para cá, Deus para lá, Deus trouxe, Deus tirou, Deus me deu, Deus preparou. E para o Senhor Jesus nada, porque ele foi expulso do templo. Entendeu? E está na cara que ele foi expulso do templo. Por quê? Porque eles, dentro de um templo, onde está escrito, congregação cristã. Você entende que ali tem uma comunidade que segue o Senhor Jesus? Aí você entra lá dentro, você vê uma tribuna escrita em nome do Senhor Jesus. Aí você olha aí na parede, está escrito. em nome do Senhor Jesus. Para o camarada ficar fazendo isso aí, expulsando pessoas, no momento mais solene do culto, que é... O momento mais solene do culto, que é o da pregação. O cara expulsar pessoas. E que agora eles estão admitindo que não existe pecado de morte. Mas isso ainda está escondido, né? Ao invés desses anciães criminosos, confessar publicamente que eles foram matadores de almas e destruidores de famílias. Confessar publicamente para toda a Irmandade saber e renunciar o seu ministério. Entregar o seu ministério. Porque são homens indignos de qualquer coisa. Não, eles querem passar por bonitinho, tudo escondidinho. Irmãos, os irmãos sabem que essa parte, aqui no desse 15 de atos, é uma... é uma justa, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento, e o que veio para o povo. No Velho Testamento, havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram o teu. A parte do sacrificado e do sufocado, da fornegação que eu ando ter. E guarda isso. Ninguém não guarda isso. Aqui pra nós. Aqui pra nós. Falando a servos de Deus. E... fazendo isso. Não falou quem fizer, quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso, está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso, não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra. E depois, diz aqui ainda, ele fica alto. Diz aqui embaixo, na verdade, é... Aqueles... Sacros que é com os abstenhais do sacrificar ao zílio e do fã, do sangue e da caridade e da fornicação da quais coisas fazem bem se guardar. E de ser sábio, marcado. Fazendo isso, bem, vosso lá. O vosso caminho vai ser lindo, rio, rio. Não colocou peço, não colocou morte, nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem, vosso lá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão. Achar que é, que morre, está aqui, mas não é lendo isso. Estão lendo isso? Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente ou alguma infelicidade, não pode pôr isso. não pode, não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura indireitar-nos, se fez isso, procura não fazer mais. se isso te condena, não pratica mais. Esses ensinamentos, essa doutrina aí do, do, de que não existe o pecado de morte, que nós não somos ninguém para julgar quem quer que seja do ano 2016, né, eles não, é tudo escondidinho, ele está fazendo, estão fazendo reunião, reuniões, só para anciãs cooperadores, ensinando que não existe pecado de morte, mas estão tudo escondidinho, né, não querem assumir o crime que eles cometeram. Eles acham que só fazer isso está bom. Na realidade, eu entendo que esses homens estão sendo pressionados por ministros anciãs de menor autoridade, né, de responsabilidade menor dentro da igreja, que estão pressionando esses camaradas para assumir isso aí, acabar com esse negócio de matança de almas. Mas eles vão parar no fundo do pozo do inferno, porque eles emporcalharam o testemunho, o nome e o testemunho do Senhor Jesus. Eles cometeram o maior crime contra a humanidade, deram de 10 a 0 em Hitler, porque Hitler fez isso, mas ele fez isso no nome dele. Ele matou 6 milhões de judeus em campos de concentração, né, mas ele fez isso no nome dele, porque ele queria a Alemanha como líder no mundo. Stalin matou uma nação inteira, a Crimea, 30 milhões de pessoas, quase toda a nação, 30 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, matou de fome, porque ele queria a Rússia como a principal nação do mundo. E ele fez isso no nome dele. Agora, esses canalhas, esses vagabundos sem vergonha, ladrões de coleta, falsos profetas, estão fazendo isso até o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Se isso tivesse acabado, não estava bom, mas então, está acontecendo até o dia de hoje. Até o dia de hoje, eles estão matando alma e destruindo famílias. Para o filho, por aqui, Deus abençoe a todos. Então, presta atenção aí na profecia, né? A profecia está falando que, encobertamente, eles introduziriam heresias de perdição, que são essas heresias que estão aí. Eu tenho uma coleção de 82 delas, e negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, se mesmo, repentina perdição. Os sinais da volta do Senhor estão aí por todo lado. Os sinais do governo do anticristo, que está eminente, o governo do anticristo, e o Senhor Jesus virá e vai aniquilar ele. E vai acabar com esta igreja prostituta e mentirosa. para o vídeo. Por aqui, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome. É de quem, gente? De quem? É do Senhor Jesus. Autor e consumidor de nossa fé. Devo nos meus vídeos nas redes sociais. Compartilhe estes vídeos para que a nossa verdade saia do engano mentiroso, da mentira destes homens. Namaste, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.